Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à nova temporada do Entre Linhas. Eu me chamo Bárbara e no programa de hoje nós discutiremos o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Já deixo claro aqui que eu não sei quantas questões caíram no vestibular, mas mesmo assim tentarei te ajudar nos estudos. Para ver outros programas sobre os livros que caíram no vestibular do OSTR deste ano, clique neste link aqui em cima que você será levada ou levado para a playlist do Entre Linhas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar as nossas redes sociais. O livro Quarto de Despejo foi publicado em 1960 e seu conteúdo é constituído por trechos dos diários de Carolina Maria de Jesus, que foram selecionados pelo jornalista Aldalho Dantas. Nesses diários, Carolina relata seu cotidiano como catadora de papel na favela do Canindé, em São Paulo. A autora nasceu em 1914, em Sacramento, Minas Gerais. Ela era neta de escravos e só pôde chegar até o segundo ano do ensino fundamental. Desde cedo, Carolina lia tudo o que lhe emprestava. Bíblia, romances, livros de história, enfim. Ela trabalhou inicialmente como doméstica até se mudar para São Paulo, onde teve filhos e acabou indo morar na favela do Canindé. Ela não tinha marido e se sustentava catando papel e restos de lixo. Como ela gostava de ler e escrever, Carolina relatava, em seus diários, os episódios de cada dia e, juntos deles, os seus pensamentos e reflexões sobre a vida dentro e fora da favela. O livro se chama assim porque, segundo a autora, a favela é o quarto de despejo de uma cidade. E nós, os pobres, somos os trastes velhos. A época que Carolina Maria de Jesus escreveu seus diários corresponde ao período em que o país foi presidido por Juscelino Kubitschek, entre os anos de 1955 e 1961. O governador de São Paulo, estado em que Carolina morava, era Jânio Quadros, quem assumiu a presidência logo após a saída de Juscelino. Esse momento histórico foi marcado por uma proposta de modernização do país, com a expansão da indústria metalúrgica, automobilística e a construção de estradas. Parte importante desse projeto nacional desenvolvimentista se concentrou no desenho de Brasília, no desenho arquitetônico de Brasília. Localizada na região centro-oeste, viria a ser a nova capital brasileira. O lema 50 anos em 5, normativa para a construção da cidade, acelerou o intenso movimento migratório de obreiros vindos principalmente da região nordeste do país e de servidores públicos vindos principalmente da região sudeste. Por conta das reconfigurações na urbanização e do êxodo rural, a população das periferias em grandes metrópoles como São Paulo passou a acomodar uma vasta quantidade de imigrantes, sobretudo do nordeste brasileiro. As favelas, que eram um fenômeno até então mais típico no Rio de Janeiro, começaram a crescer em São Paulo, onde boa parte da população vivia e ainda vive em péssimas condições sanitárias e baixa segurança alimentar. No campo da literatura, essa época foi marcada por autores como Guimarães Rosa, que mesclava o modernismo com o regionalismo, inserindo em suas nativas modos populares de fala, e por Clarice Lispector, cuja obra é rechada por fluxos de consciência e epifanias. É válido ressaltar que, nesse período, as autoras mulheres eram pouquíssimo conhecidas, menos ainda as mulheres negras. A obra de Carolina Maria de Jesus, apesar da atenção imediata que recebeu logo após a publicação de Quarto de Despejo, demorou para ser reconhecida pela academia e valorizada como parte importante da história da literatura brasileira do século XX. Os trechos dos diários foram escritos por Carolina entre julho de 1955 e janeiro de 1960. A seleção de Aldalho Dantas iniciou em 1958, quando ele conheceu Carolina. Carolina queria ser escritora de ficção, mas Aldalho manifestou um interesse particular por seus diários, pois enxergava neles relatos potentes sobre a dura realidade vivida pelos moradores da favela. Mesmo achando estranho que alguém fosse se interessar naquele miserável cotidiano, oposto ao que ela considerava esteticamente valoroso e digno de ser publicado, a escritora aceitou que tais trechos fossem publicados. Segundo a professora Elzira Divina Perpétua, Ao selecionar os trechos, Aldalho também compôs propositalmente uma personagem. Suprimir algumas partes dos seus relatos foi um ato intencional de modificar os seus manuscritos e conferir a publicação um valor de representação coletiva e não particular da miséria e do abandono, de quem vive nas favelas. E para isso foi necessário que o editor adaptasse a narradora a um modelo de sujeito que convergisse com a personagem que, além de íntegra, forte, resignada e atenta aos problemas da comunidade, fosse também submissa, passiva, sem capacidade de julgamento e sem liberdade interior. A edição de 9 de maio de 1958 da Folha da Noite, uma subdivisão da Folha de São Paulo, publicou uma reportagem sobre Carolina Maria de Jesus e seus diários. A matéria repercutiu na imprensa e vários jornais e revistas do país comentaram sobre o assunto. Em 1960, a editora Francisco Alves publicou o livro Quarto de Despejo. A primeira edição saiu com 30 mil exemplares e a obra foi reimpressa sete vezes ainda no mesmo ano, que fechou com um total de vendas de 80 mil exemplares. O livro Quarto de Despejo também foi traduzido para 14 línguas e distribuído em 20 países. Após a publicação e as vendas, Carolina conseguiu sair da favela e morar em Osasco, onde escreveu seu segundo livro, intitulado Casa de Alvenaria. Mas, voltando ao Quarto de Despejo, o livro, que nos é contado em primeira pessoa, possui um eu lírico autobiográfico, ou seja, um eu biográfico, Carolina Maria de Jesus, que narra seu cotidiano da favela do Carindé, recolhendo lixo e vendendo, ou aproveitando alguns itens encontrados, como, por exemplo, um par de sapatos, que ela limpou, costurou e deu de presente de aniversário à sua filha, Vera Eunice, já que ela não tinha dinheiro para comprar um par de sapatos novo. Os cálculos feitos com o dinheiro estão presentes ao longo de toda a obra. Cálculos que envolvem especialmente a alimentação e a educação de seus três filhos, Vera Eunice, José Carlos e João José. Além disso, são também contados causas dos seus vizinhos, sempre com um tom de julgamento por parte de Carolina em relação aos seus comportamentos, principalmente no que se refere ao consumo de álcool, brigas e nudez que ela presenciava. São vários os comentários críticos que a escritora tece sobre o que é viver a situação de miséria. Por exemplo, quando afirma que, atualmente, somos escravos do custo de vida, ou que lutava contra a escravatura atual, a fome, ou mesmo quando comenta sobre a situação política do país. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Essa frase, dita poucos anos antes do golpe militar de 1964, pode ser interpretada como visionária. O teor poético que exalta a sua negritude também revela marcas de uma sociedade racista. Alguns exemplos de citações são Adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco. O que o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Quando pus a comida, João sorriu. Comeram e não aludiram à cor negra do feijão. Porque negra é a nossa vida. Negro é tudo o que nos rodeia. Eu estava apagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo o jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe esse guarda civil ignora que já foi extinto a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? Quarto de Despejo foi adaptado para a TV em 1983, no programa Casa ou Verdade da Rede Globo, com Ruth de Souza no papel de Carolina Maria de Jesus. O depósito está fechado. Mas eu estou com fome, mãe! Eu não comi nada de entende. Eu também não! E eu comi por acaso? E a caneta? Eu quero mais gente! 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 Vai todo pra cá! Todo mundo dorme! E também é adaptado para o curta-metragem Carolina, lançado em 2003 e dirigido por Jefferson D., com Zezé Mota no papel principal. 15 de julho de 1955. Hoje é aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu queria dar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios não nos permite a realização dos nossos desejos. Atualmente, nós somos escravos do custo de vida. Além disso, o livro foi adaptado para uma versão em quadrinhos intitulada Carolina, publicada por João Pinheiro e Sirlene Barbosa, em 2016. Vale mencionar também que Carolina Maria de Jesus, além de escritora, era compositora e chegou inclusive a lançar um LP de samba com composições próprias. Música Se você achou esse vídeo útil para os seus estudos, comente aqui embaixo e não se esqueça de curtir e compartilhar. O Interlinhas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Eu sou a Bárbara e no programa de hoje... Nossa, essa minha articulação está muito calça. E volta aí. Volta aí. Cairão com o vestibular. Ué, faz de volta. Tem um fio de cabelo que está fazendo uma... Esse aí bem na frente. Vou ter que falar de novo. Dão. Vou virar de novo. Um pouquinho de água aqui na boca está seca. Não dá. Não dá. Dão. Vou virar de novo. Por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.